Segundo dados do Tribunal de Justiça do Estado, entre janeiro e abril deste ano, foram concedidas 225 medidas protetivas a mulheres vítimas de violência doméstica durante a pandemia. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com a promotora Estela Cavalcante, que tem até um livro, inclusive, sobre esse assunto. Promotora, boa noite. Ela está conosco pela internet. Boa noite, bem-vinda aqui ao Cidade. Importante falar desse tema, né? E, assim, durante a pandemia a gente viu crescer também o número de casos, né? A gente debateu agora há pouco, não só ameaças, mas casos concretos de violência contra a mulher. Boa noite. Boa noite, Edson. É um prazer estar aqui com você, com os ouvintes. Nós realmente precisamos de debater o tema. A lei maridona já tem vários anos de aplicação, ela é de 2006, mas, mesmo assim, nós ainda convivemos com casos graves de violência contra a mulher, principalmente feminicídio. Houve um incremento do feminicídio no Brasil, em razão da pandemia Covid-19. Nós comparamos vários dados referentes ao ano de 2019, 2018, com os dados de 2020, e realmente houve um aumento desses números, tanto da violência física como a violência psicológica e também a violência chamada feminicídio, que é a morte da mulher pelo fato de ser mulher, por questão de gênero. Sobre as medidas protetivas, promotora, é uma medida extrema, mas que é necessária em muitos casos, né? Porque, às vezes, o agressor continua procurando a mulher para continuar ameaçando, mesmo quando ela sai de casa e até porque ela saiu de casa, né? Verdade. E uma questão muito importante que a gente precisa divulgar é que foi criada a Patrulha Maria da Penha justamente para possibilitar que as mulheres que estejam em medida protetiva, com medida protetiva aplicada, elas tenham um apoio maior. Então, se houver uma informação de que houve uma violação dessas medidas, uma aproximação do agressor na distância que não era permitida, então a Patrulha Maria da Penha faz esse trabalho, visita a casa da vítima para ver se a medida protetiva está sendo aplicada ou não, da forma como foi feito pelo judiciário. Há, inclusive, uma opção de um aplicativo, é isso para facilitar essa questão da denúncia, do acompanhamento? Exatamente. Durante a pandemia, o Ministério Público de Alagoas, por meio do Núcleo de Defesa da Mulher e com outros parceiros, criou o aplicativo Mulheres, Proteção Mulheres, justamente para possibilitar que as pessoas que estivessem em isolamento social, as mulheres em situação de violência, elas pudessem ter uma forte barreira na sua mão, baixar um aplicativo de fácil manuseio, que está disponível em Android e também para iPhone, gratuitamente, para que ela se sinta mais segura. Então, ele está disponível, pode ser baixado pela internet e fica lá no celular, para qualquer necessidade da mulher ter o contato direto com os promotores da capital e também do interior. É um aplicativo que serve tanto para as mulheres da cidade de Maceió, como para as mulheres do interior do estado também. E é importante porque, às vezes, até essa tentativa de comunicar o que ela está sofrendo é muito difícil. O agressor, de certa forma, mina várias formas que essa mulher possa chegar a denunciar realmente esse tipo de violência. E aí o aplicativo, de certa forma, encurta esse caminho, não é? Com certeza. E nós estamos tentando, nós fizemos no mês de outubro, foi a campanha Posto Lilás, para informar as vítimas como ela poderia encontrar a rede de proteção no seu município. Então, o Ministério Público fez várias lives em vários municípios alagoanos, justamente para que a rede de proteção do município fosse conhecida. E facilitar esse contato da vítima com o promotor de justiça. O aplicativo é extremamente importante, a gente precisa divulgar. E programas como esse, essas oportunidades são muito interessantes para que a gente passe a difundir essa ideia e outras pessoas também tenham acesso a essa informação. Promotora, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado pela sua participação aqui no Cidade Alerta. Eu te agradeço. Boa noite.